Assim, daquele pedacinho de acostamento, né? Aí quer te multar a você Tá vendo aí, galera? Como é que funciona as coisas? Aí você transitar naquele pedacinho ali, você é errado Ah, é 80 por hora, se você tiver 85, tome-lhe multa Que tá lá escondido no meio do capim pra te multar E aí, cadê? Se alguém envia alguma viatura circulando na rodovia, alguma coisa Pra dar algum apoio, ó o trânsito, tudo parado, galera Imagina o que tá lá pra trás, que hora que eles vão conseguir entrar na BR E cadê a segurança pra nós, né? Aí não tem, galera, aí não tem Mas pra multar tem Aí vem, de repente, um ali que não tá enxergando nada É, galera, agora aqui também não tem nem muito o que apavorar Porque olha as panelas de buraco Que é daqui até a Divisa Alegre, galera Até a Divisa Alegre Até na Divisa Alegre, pessoal As panelas Você não sabe se você corre de um lado ou corre do outro Pra que lado você vai, galera? Mas como se diz Eu tenho que dar caminho pros outros É obrigado seguir por ali Olha aí o tamanho, galera, das panelas Vai dentro de fora o caminhão, galera Vê aí, pessoal, vê aí Olha aí Olha aí do lado direito aí, galera Brabo, pessoal Relaxo, viu? Relaxo E esse daqui, galera Que eu tô falando aqui, ó Isso não é de hoje, pessoal Não é de hoje Eram os buracos que já tinham há dois anos atrás Vai aumentando, aumentando Mas nunca pegou uma quantidade de chuva igual pegou a dessa vez Eu passei aqui no mês de No mês de 11, eu acho que de dezembro do ano passado 2021, né? E já tava feio, galera Principalmente aquele lado ali, ó Já tava feio E aí Você imagina até agora A situação que não deve estar isso aí Eu achava que não ia conseguir passar aqui de dia Mas tinha esquecido que ali Agora ali começou a virar cratera também Na rotatória Ali vai virar outra novela, galera De novo Horrível, pessoal Horrível Olha aí, galera, o tamanho É sem pressa aqui, galera Pra você poder Passar mais ou menos Nesses Nossa, olha aí, galera Tá vendo, pessoal, o tamanho? Galera, horrível, horrível, pessoal Não dá pra andar, pessoal Não dá Olha aí Não dá pra andar, galera Não dá pra andar, pessoal Caba com o caminhão, galera Caminhão, caba com o pneu Não dá pra andar, galera Não dá pra andar, vamos lá Obrigado.